Os Correios estão em greve. E aí, como é que fica a nossa situação? A nós precisamos de correspondência, precisamos de receber os nossos produtos em casa. Como é que fica a sua situação, que está aí assistindo o Jornal do Piauí, evitar que você tenha problemas e prejuízos com essa greve? Gorete Santos tem os detalhes e fala com a gente a partir de agora, aqui no Jornal do Piauí. Gorete, boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Jó. Só você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí, a mobilização dos trabalhadores dos Correios ganha força esta semana, após o anúncio da paralisação na semana passada. E aí, há sim um atraso na entrega de correspondências para todos nós. A gente conversa a partir de agora com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Edilson Rodrigues, que traz mais informações para a gente a respeito dessas estratégias e também dos novos passos a respeito desse movimento dos trabalhadores. A gente começa, então, para a população. Qual que é a recomendação nesse ponto da paralisação de vocês? Sem dúvida, há um atraso na entrega das correspondências, né, Botário? Com certeza. Agora, nesse momento, é meio complicado o cliente receber algum tipo de serviço postal, né? Tendo em vista que agora há pouco houve uma reunião e me parece, e a informação que a gente tem é que o presidente da ECT foi um pouco irredutível, desrespeitosa com os trabalhadores e largou a mesa lá, depois de 45 minutos de atraso. Diante disso, a categoria já está reagindo e aí o que vai acontecer agora, nesse momento, é a questão mesmo da adesão aumentar. E durante essa paralisação, a gente já sabe, claro, que há esse atraso na entrega de correspondências. Por parte da categoria, quais são os principais pontos que estão emperrando essa negociação? É um dos pontos, é a questão da suspensão das férias, né, que o Correio suspendeu, o próprio presidente da ECT suspendeu as férias unilaterais programadas para 2017, né? E afetou toda uma conjuntura nacional, todos os trabalhadores a nível nacional, né? E aí é um ponto principal. Sem falar em outras declarações que ele vem fazendo na mídia, né? E aí a questão da privatização, a questão da demissão motivada, a questão de fechamento de agências, né? Fechando os postos de trabalho. E aí o que está acontecendo hoje é a reação da categoria de Correios, né? A direção não teria voltado atrás, pelo menos por um período de 90 dias, em relação a essas medidas que haviam sido anunciadas? Eles voltaram atrás, mas assim, divide um pouco a categoria. Enquanto uns vão sair de férias, outros não. E aí fica a questão, né? É uma medida paliativa que nós não podemos aceitar. Tendo em vista que o serviço de Correio é garantido pela Constituição. Então, a União tem que garantir o serviço de Correio nesse momento. Eu disse qual que é a situação no estado do Piauí, não só aqui da capital, mas principalmente no interior do estado, que a gente sabe que há uma precariedade maior em relação a esse atendimento. Hoje, qual que é a real situação do trabalho dos carteiros, dos demais funcionários dos Correios, e também isso se reflete inteiramente no atendimento à população? Existem vários problemas pontuais, agências precarizadas, agências em mau estado de conservação, sem veículos. E aí a gente percebe também que tem agências que a área operacional não suporta o volume de objetos postais. São pontos que a gente também está acompanhando. E aí o atendimento, às vezes, compromete por conta de uma defasagem muito grande de serviço de Correio. E aí a gente sempre coloca aqui à disposição, mas no sentido de melhorar os serviços, não da forma como a direção da empresa vem colocando nós, trabalhadores. Essa mobilização foi motivada por causas diferenciadas. A gente observa quase sempre a principal reivindicação de um movimento paredista é o reajuste salarial. No caso, a categoria está trazendo outras reivindicações. A suspensão, por exemplo, de todos esses serviços que você já mencionou. Já alguma nova possibilidade de uma rodada de negociação, alguma outra assembleia prevista para que possa avançar e de repente pôr fim ao movimento? É, existe. Está previsto hoje, às 15 horas, mais uma reunião de mediação com a direção da empresa. A gente não sabe o que vai acontecer por lá. E aqui no estado do Piauí, a gente está marcando a assembleia para as 16 horas. Sabemos também que vai ficar muito em cima do outro, as duas coisas ao mesmo tempo, até porque a reunião pode se alongar. Porque no dia 1º, na primeira reunião da presidente da ICT com os trabalhadores, começou às 11 horas e só foi terminar às 19 horas da noite. Aí você viu que o clima lá não estava muito bom, as negociações não estavam se fechando. Por isso, se demorou as reuniões. E hoje a gente não espera muito, mas esperamos que se resolva esse conflito. Quero agradecer, então, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, o Edilson Rodrigues, trazendo essas novas informações a respeito da mobilização. Joelson, portanto, pelo menos durante esta quarta-feira, não deve haver nenhuma outra novidade. Pode ser que amanhã haja um outro resultado diante dessa assembleia prevista para a tarde de hoje e dessa mediação também que deve ocorrer lá em Brasília. Joelson? 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 Obrigado.